Isso, aqui é o zambu que eu vendo. É, agora, fecha aqui, por favor, fecha aqui. Aqui, aqui, jegue, aqui, isso. Isso, fechou aqui, isso, por favor. Venha, bota aqui, bem no cantinho, meu filho. Isso, atenção. Venha cá. Cadê o cliente reclamando? Cadê o cliente? Venha cá, você é um cliente com uma aqui. Toalha podre! Venha cá. Aqui, olha aqui, mais um zambu. Oi? Toalha caldeirada, desculpa. É, vamos. Venha cá, vá, coma logo, vá. Veja só, viu, zócoli. Vá, aí reclame, aí você reclama. Cadê o ketchup? Cadê o ketchup daqui? Tem aí, já botei um pouquinho. Não tem nada não, ketchup não. Olha, olha direitinho. Não tem, não, aqui, ó. Tô falando que não tem porque não tem. Espera aí, deixa eu atender outro. O que foi que eu falei também? Não tem ketchup nem mostarda. Hein? Não tem ketchup. É ketchup o problema. É, cadê o ketchup? Pronto, tá resolvido o problema do ketchup. Agora ela vai, bora. Pronto, agora toma ketchup. Tome. Pronto, não era ketchup. Agora coma. Vai comer todinho. Todinho. Todinho, agora, vai. Vai, vai. Todinho, vai comer todinho. Todinho, vai, vai ligeiro. Bora. Não era ketchup o problema? Não era? Não era problema? Não era ketchup? Tome ketchup. Tome ketchup. Tome, vá. Tome. Ah, cliente do inferno. Venha comprar comigo. Filho de rapariga. Venha reclamar na minha joelha pra você ver o que é ketchup, seu jegue. Bora, bora comendo. Bora. O problema não é ketchup? Obrigado, Zócoli. Obrigado, Zócoli. Bora comendo até o fim. Bora. Eu vou para o sorteio agora. Chegou o sorteio. Vai comendo, viu? Só sai daqui quando terminar. Vá, vá, vá. Vamos dar um golinho no ketchup pra você ver como... Que delícia esse bichinho puro. Vá. Ele é puro. Vá. Vamos lá. Vira a boquinha assim. Isso, isso, isso. Vai tomando. Isso. É delicioso ou não é? É. Olha. É muito saboroso. É o ketchup do norte. O sabor da morte. Vamos lá. Vamos lá. Engula. Engula. Vá. Vamos lá. Vamos tomar um pouquinho. Vamos dar pro cliente lá, aquele filho de rapariga que reclamou do ketchup. desmoralizou a garçonete, garçom, com problema em casa. Ele está com problema em casa, desconto nos outros por causa de ketchup. Mentiroso. Mentiroso. Bora, rapaz. Comece o negócio. Bora. No interior de Minas Gerais, vídeos feitos por testemunhas. Só um minutinho. Pra eu não desconcentrar aqui. Engula. Vamos embora. Vem aí Mauro Tagliaferri. Vamos embora. Isso. E Joyce Maffesoli. Sim. No Rede TV News. Elenco. Vem pra cá, elenco. O iogurtezinho pra ir embora. Vamos lá. O iogurte. O ketchup pra ir pra casa. Isso. Vamos com a música de fim de ano. Solta a música de fim de ano da gente. Vamos lá. Lindo de Paulo. Beijo. Feliz ano novo. Que tudo se realize No ano que vai nascer O bandido que não foi morto No ano que vem vai morrer O bandido que não foi morto No ano que vem vai morrer Tchau Brasil. Onde se vai. Deus é bom. E o meu não presta. Tchau. Temos atenção Aconteceu um acidente aqui Eu preciso revelar pra vocês Até pra isentar A Rede TV A bandeira que eu defendo Né E lógico Tirar minha Meu rabo da cinza Porque não é Vai que me lasca aí Vem cá Primeiro mostrar o que aconteceu Vejam bem Olha o que aconteceu com esse garoto Vejam Mostra aí a cara dele Olha Não foi tapa Isso que eu explico Que foi isso Pois é Rezac Passou o cat-chupe Na minha cara Eita O cat-chupe Ele passou o cat-chupe Né Passou o que meu filho Cat-chupe A ideologia E a inseticida Era o que aquilo Eu não sei o que tem dentro É E toalha podre o que Tomou né É Meu filho tem até as oito horas É Imagina no fígado É Olha aqui ó Tá dando rejeta bem A carinha dele Você disse Você acusou o que O Zé Ressaca O Zé Ressaca Sabe que é uma acusação grave Né Eu tô acusando Porque eu tenho certeza Que foi isso Que acabou o catar Eita Temos imagens Vamos ver Solta Peraí Atenção Olha ó Não Presta atenção É porque tirou atenção O Toalha podre Né Voltem por favor Olhem só para o Zé Ressaca E para o Tomy Gretchen Olhem para o Tomy Gretchen Atenção YouTube Rapaz Eu fui descontar Você começou Não Foi depois Foi Peraí Então volta 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 Vamos lá Alvar Alvar se lascar Vamos lá Atenção Você bateu no seu coleguinha Você bateu no seu coleguinha Vem com vitimismo para cá não Acaba safado Solta a cena Solta a cena Atenção Continua Continua Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Aí Deixa eu ver Deixa rolar Deixa rolar Aí o Tomy vem Por trás Na vingança Eu querendo apaziguar toda a situação Como um pai de família que sou Um homem sério que sou Tentando apaziguar e resolver E esses moleques Sai da minha frente Aquele cabra safado Respeite seu amigo Cabra safado Respeite seu amigo Cabra safado Fazer o seguinte Bota os dois aqui Vamos resolver agora Vamos lá Comigo é assim Sabe É na voadora É No Peru é assim Lá no Peru Segundo a Elice As pessoas que tem diferenças Final do ano vão para o estádio E se enfrentam Atenção YouTube Escolham O seu O seu lutador Tomy Watson Um metro e meio 500 gramas Qual o peso? Queria não Você vai apanhar agora Tá bom Tira a moça Sabe você agora não Segurei um pouquinho YouTube Zé ressaca Os mocotó Desse tamanho Tudo de cana Cara inchada de cachaça Vamos lá Cadê o YouTube? Atenção YouTube Vamos lá Você abaixa aqui Feito, 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 sumou Vai Você abaixa Abaixa o joelho Vai Vai, 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 vai Não é assim Não é assim Vai It's time It's time It's time Vem ali com a ajuda aqui Vamos lá Vai, vai Vai, vai Parou 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 Venceu o Tomy 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 je